Olá meu povo, muito obrigado por você estar aqui mais uma vez. Eu te agradeço por você me dar um tempinho aí da sua audiência para ouvir sobre direito previdenciário. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre os benefícios previdenciários pós-reforma da Previdência. Eu vou tentar te dar uma visão sistemática, nada muito embolado não. Você vai ver que vai ser bem simples e vai dar para você conversar no botequim, no churrasco da família. Vai dar para você explicar para os seus amigos ali, para os seus familiares sobre os benefícios previdenciários que existem aí depois da reforma da Previdência. Beleza? Mas antes de mais nada, por favor, se inscreva no canal, não custa nada. É só você clicar nesse se inscrever aí, não lhe custa nada. Olha, para você ter uma ideia, talvez seja a quinta vez, décima vez aqui que eu estou gravando esse vídeo. Eu acabo me equivocando em alguma coisa e aí fico nervoso. Estou aqui fazendo isso por você. Faça isso por mim. Por favor, também comente, curta, compartilhe. É muito importante. Gente, eu fico super nervoso para gravar. Não erro, não erro demais. Mas a gente está aqui por amor, eu acredito muito nesse projeto. E te agradeço por estar aqui comigo também, viu? Vamos lá, gente. Quais são os benefícios previdenciários pós-reforma? Aposentadorias comuns, tá? Quais seriam as aposentadorias comuns hoje, gente? Aposentadoria por idade e aquelas aposentadorias do trabalhador rural e do professor, que tem uma redução etária de 5 anos. Beleza? São essas as aposentadorias. Já vai na aposentadoria por tempo de contribuição. Não existe mais. Mas para aqueles filiados, filiados ao NSS, antes da entrada em vigor da emenda constitucional, ainda vai conseguir se favorecer da aposentadoria por tempo de contribuição, se adequando ali às regras de transição que a gente já vai ver em um próximo vídeo aí. Beleza? Então, aposentadorias comuns. É aposentadoria por idade, rural, professor, basicamente. E a híbrida, Giovanni e tal? Gente, não tem mais reconhecimento de tempo fictício. Então, para reconhecer o tempo rural, se você for segurado especial para computar com a contribuição do trabalhador urbano, vai ter que recolher contribuições. Beleza? Aposentadorias comuns. Aposentadorias especiais, gente. Aposentadoria especial da pessoa portadora de deficiência física, tem uma lei complementar, regulamentando. A aposentadoria especial por exposição a agente nocivo, ainda não existe lei complementar. A emenda constitucional manda que seja criada lei regulamentar, mas enquanto não cria, ele foi lá e deu um monte de regulamentação assim que detonou a aposentadoria especial do trabalhador exposto a agentes nocivos. Por exemplo, é proibido, você não pode mais haver dada a computação, a conversão de tempo especial em comum. Existem dois requisitos para você conseguir se aposentar agora por aposentadoria especial por exposição a agentes nocivos. Quais sejam idade e efetiva exposição 15, 20, 25 anos e ainda tem que ter idade 55, 58, 60 anos. Então, assim, é pesado e a gente espera que a lei complementar para esse tipo de aposentadoria especial, que é a disposição a agentes nocivos, venha dar uma melhorada nessa situação, porque está dramática, meus amigos, dramática. E qual é a última aposentadoria, gente? É 3,3, né? 3 aposentadorias e 3 auxílios. Falta uma aposentadoria. Aposentadoria por incapacidade permanente, que é a antiga aposentadoria por invalidez. Essa não mudou muito os seus requisitos, mas o seu cálculo apanhou parte aí de 60%, né? Parte de 60% mais 2% a cada ano a mais de contribuição. Mas pensa o seguinte, gente. Você está trabalhando ali e de repente você sofre um acidente, que acaba te deixando tetraplégico, por exemplo. E aí você vai se aposentar por incapacidade permanente. Só que parte de 60%. Se você só tem, vamos supor que isso aconteceu com 5 anos de trabalho. Ali com seus 25, 30 anos, 40 anos, por exemplo, de idade. Vamos supor que você não tenha homem, 20 anos de contribuição e mulher, 15. Você já vai partir de quanto? Vai receber um salário mínimo. Então é praticamente certo de que a aposentadoria por invalidez ou por incapacidade permanente seja sempre de um salário mínimo. diferente do que era antigamente, que era 100% do salário de benefício. Entendeu? Bateu doído. Bateu doído. E tanta gente não se atentou para isso. A gente está aqui desde o primeiro dia que falaram em reforma da Previdência esclarecendo. Pessoal, abre o olho. Pessoal, isso vai prejudicar. Não, vai dar. A economia vai andar. A emprega desaparecerá. Tudo mais. Respeito a opinião de cada um. Mas essa aqui é a realidade de hoje. Machucou demais, viu? Três aposentadorias. Três auxílios. Auxílio por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio doença, pessoal. Auxílio doença. Mesmo requisito ali. A base ali é a mesma. Só mudou o quê, gente? A fórmula de cálculo, que também parte de 60%. E mais 1% a cada ano a mais de contribuição. Beleza? Auxílio por... Auxílio acidente, gente. Aquele auxílio acidente, aquele peculio que você recebe, não pode mais acumular com aposentadoria. Não se pode acumular esse auxílio. Mas o que você recebe ali, ele pode ser utilizado para o cálculo do salário de benefício. Então, já ajuda um pouquinho. Tá legal? Mais interessante do auxílio acidente, que ele qualifica benefícios, como, por exemplo, o auxílio por aposentadoria por incapacidade permanente acidentária. Então, se foi em decorrência do acidente, ele qualifica, ele qualifica a aposentadoria por invalidez, a aposentadoria por incapacidade permanente. O auxílio por incapacidade temporária, auxílio doença, por acidente, acidentário. Auxílio por incapacidade temporária e acidentário também qualifica o auxílio acidente, o auxílio por incapacidade temporária, auxílio-doença, que a gente chamava de auxílio-doença acidentário. E também a pensão por morte, gente, pensão por morte acidentária, a gente já vai falar dela aqui. Vamos lá, e auxílio-recusão, gente, auxílio-recusão, olha só, pessoal, não é paga ao preso, é paga aos dependentes do preso, porque a pena não pode ultrapassar ao apenado, beleza? Agora, dois salários, três aposentadorias, né, geral, assim, no grosso, tem as suas ramificações, três auxílios, certo? E dois salários, três, três, dois. Vamos lá, salário e maternidade, a gente já falou no último vídeo aqui, esgotamos o tema, certo? Até colocamos a última recente decisão da STF, dizendo quem constitucionou a incidência de contribuição previdenciária sobre o recebimento do salário e maternidade e salário e família, gente. Pronto, paramos aí? Não, tem pensão por morte que a gente já citou quando falamos de auxílio-acidente. Então, três aposentadorias, três auxílios, dois salários, uma pensão. Três, três, dois, um. Giovanni, poxa, faltava mais um para manter o campo ali, né? Então vamos colocar aqui, gente, o BPC Luas. Mas, né, fechando aqui, quem gosta de futebol, vou colocar, senão a pelada não rola, senão não fecha o time. O BPC Luas não é um benefício previdenciário, ele é um benefício assistencial, ele é gerido pelo NSS, mas ele não é um benefício assistencial. Tá legal, gente? BPC Luas não é um benefício assistencial. O que eu vou fazer no próximo vídeo? A gente vai esgotar BPC Luas. Eu vou falar pra você quais são os requisitos, como funciona, quem recebe, quem deixou de receber, como prorroga, como suspende. Vamos falar tudo sobre o BPC Luas. Então, o que você vai fazer com esse vídeo? Dá o seu joinha aí, compartilhar, se inscrever, por favor, se você ainda não se inscreveu. E já deixar o sininho de alerta aí, porque no próximo vídeo a gente vai falar sobre o BPC Luas. Tá legal? Olha, espero ter conseguido esclarecer de maneira bem agradável aí esse tema aqui, que são os benefícios previdenciários pós-reforma. Um grande abraço e até nossos próximos vídeos. Tchau!